E aí pessoal, aqui é o Tetiago, retornando com mais um vídeo da PlayTube de Silent Hill Então só deixa eu antes dar uma pesquisada por aqui O rádio foi pro ovo, pelo menos aqui não tá funcionando Vou pegar na faca de cozinha Vou pegar a vida também Eu tenho somente esses 3 itens Aqui tem uma TV, mas não tá ligando Eu queria ver os programas educativos Vou pegar mais isso E mais isso Vou pegar aqui o mapa residencial da cidade Opa, eu vi alguma coisa voando lá Tenho certeza Tenho certeza disso O rádio aqui não tá funcionando Então vamos sair Ah, é claro O que é isso? A rádio tá chiando Eu também não sei o que tá acontecendo com esse rádio Alguém me disse Ah, essa não E agora? Como é que você mata isso? Eu vou ver se é possível Mata, 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 mata Isso não é um sonho O que tá acontecendo com esse lugar? Ah, que nojo Tá vomitando esse bicho Tá vomitando e o emulador tá bugando de novo Na minha última gravação não Não bugou Pelo menos não tanto Então, já que o rádio Funcionou Olha o radinho que era na época Então, beleza Deixa eu ligar ele Ah Já Já tá ligado Menos mal Menos mal Que o rádio tá ligado Tá, a gente tem que achar a Shiro Tá, a gente tem que ir pra onde? Tem que ir pra rua Finney Como é que ele tem tanta certeza Que ela pode tá lá? É, eu e o boneco assassino agora Vamos andar com faca Haha Tá, vamos andar Ah, vou dar uma explorada Pelo cenário Apesar de não ser Altamente recomendável Deixa eu andar aqui Pela calçada Ah, tá chiando aqui o rádio Deixa eu ver aqui o mapa Sim, eu estou indo Estou indo certo Ó, tá chiando de novo Tá chiando de novo Deve ser aqui Pera aí Ei, não é o mesmo beco Que eu entrei? Acho que é o mesmo beco Ah, não, aquele bicho de novo Eu vi o som das asinhas Das asinhas de frango Ai, que lindo Cachorros Eu não vou matar Vou passar Vou passar Vou passar correndo Like a boss Total Impressionante O emulador tá sempre me dando Tá me dando muitos sustos Algo me diz Que Que vem merda Ah, eu não Não posso ligar Não é merda Vamos lá Por esse beco Que a gente perdeu A Cheryl Ou ela se perdeu Hum Aqui tem munição Sim, claro Acho que a Handigan É a melhor arma Do momento E a melhor arma Do momento Contra O emulador Tá bugando Qual é a melhor arma Pra esse tipo De situação Não sei Deixa eu andar aqui Bem devagarinho Ah, não tô Não tô lembrado Desse buraco enorme The school É, ela deve tá No colégio Agora Não Olha aonde Que tá A porcaria Do colégio Minha amostra Tá longe Olha que coisa linda E aí Como é que eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Caminhando Show Que isso Deixa eu pegar esse Pedaço De cano Até onde eu sei Ele é Muito útil Hum Não Tem que voltar Então Beleza E aí Tá bugando É mesmo Ok Vamos lá Nossa De novo De novo Bati com a fuça Ai Emulador Sempre ajudando Né Ai Que nojo Olha aonde Eu tô pisando Peraí Deixa eu parar Um pouquinho Não 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 Emulador Tá 3 5 Fraps Não Vou ter que ir Aff Eu não sei pra onde ir Agora Tem que Tá Eu tenho que ir Pro colégio Lá Que emulador Desgraçado Velho Deixa eu andar devagar Aí quem sabe Para de bugar Ah Agora voltou Ó Olha o Fraps Normal Ai Emulador Bão Ah Velho De novo Esse bicho Quase Quase Que ele me acerta Tem que andar Correndo Aqui Ah Tudo bem Que raiva Velho E agora Não sei em qual Outro lugar Que eu posso ir Tem que andar Correndo Aqui agora Ó O bicho é mais rápido Que eu Que mentirada O bicho é mais rápido Que eu Qualquer coisa Eu dou um tiro No olho dele Já era Tá Tem que entrar Pra cá Agora Sai daqui Ah Que coisa chata Ah Não Tá Tá Fechada A rua Dog House Listen Isso deve ser Outro lugar Tá Onde que fica Essa Dog House Não Tá Marcando Aqui No Mapo Old Silent Hill Ah Que velho Eu já Não tô gostando Dessa cidade Tô Vindo outra Coisa Agora No rádio O A rua tá Fechada E o emulador não para de bugar E o emulador não para de bugar O que que mais pode acontecer nessa cidade olha isso velho e agora eu vou ter que fazer toda a volta em outra rua está soltando os boxes para fora não não dá para entrar de novo é de novo esse bicho eu vou matar esse bicho mas não adianta vai demais deixa eu tentar fugir aqui pelo parque também não tem nada tem que explorar mais um pouco talvez tenha alguma informação que eu deixei tá eu tenho que ir na tal da dogs alguma coisa eu tô na rua match são pelo menos é assim se fala coitado do harry está sentindo bofos para fora é pra cá não tem jeito a não ser que eu suba toda a rua de novo e entre na e seguisse em frente de novo esse bicho esse bicho deve me amar é normal match aqui que eu quero aqui com um banquinho banquinho da praça daqui a pouco vai vim o o caso alberto de nobrega que agora tá deixa eu olhar do lado da rua o que é que é isso não sabia desse pezinho aí para trás também tá fechada velho todas as ruas que estão fechadas ou eu que não percebi também tá fechada velho todas as ruas que estão fechadas ou eu que não percebi e aí a o 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 nome dog house eu tenho que ir na livre st a tá se eu tivesse lido né tá então aonde minha nossa porque eu só fui olhar agora agora tem que voltar tudo ai ai meu deus começou um bom jogador para não dizer o contrário ai vamos lá voltar tudo tudo de novo corre desgraça corre eu já tô ficando cansado desses bichos desse simulador bugão na moral oh ó e só dá um um godô nele bicho burro tá eu já tô tá eu já tô na rua e agora eu tenho que procurar eu tenho que entrar em uma das casas isso as casas estão todas fechadas dog house uma casa de cachorro quente então eu tenho que achar obviamente uma lancheria pelo menos assim que eu entendi ah tá entendi dog house então deve ser aqui a filha da boca não então que não velho acho que eu vou tocar de arma essa pistola aqui não é muito boa o a velha não dá pra ficar aqui dois muito desonesto Agora entendi a tal da Dog House É uma casinha É uma casinha de cachorro Que raiva meu Estranho que o cartão diz Dog House Então é uma casinha ali, obviamente Só com cuidado É com muito cuidado É merda Ah merda Achou o demônio Batei no ar Olha o que eu faço Toma Quero nem saber Tem que ir na casinha deles Isso que eu entendi Quando o emulador é bom É bom Ok Tem um bilhete aqui Não É a baba do bicho Tá Cheguei a tal da Dog House Hum Entendi Viu? Se eu tivesse lido antes Eu poderia ter chegado aqui Bem rápido Deixa eu dar uma olhada no meu life Meu Deus Apanhei demais Hum Entrar numa casa de família Não tô gostando Quando vê tem pirâmide red aqui Calma Eu sei que não tem Fiquei tranquilos Fechado Ah Blog de anotações Então aqui que eu vou salvar alguém Pega Pega o handgun Pega a munição dela Meu filho Não complica Vou fazer a limpa aqui Haha É a impressão Meu que ela lhe é uma Coca-Cola Pior Não, não, não Só parece Só deixa eu fazer Como eu já disse A limpa Pegar aqui os itens Antes de salvar o game E encerrar o vídeo Eu já apanhei demais Helldrink O que que tem aqui dentro da geladeira? Como é que ele sabe que tá fechado? Que tá Quer dizer Que não tem nada Mas então é isso aí pessoal Um abraço a todos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu apanhei bastante Eu Eu também Eu não esperava Que fosse assim tão complicado Olha isso velho Fiquei quase 15 minutos procurando Mas enfim Um abraço a todos E fui Ah 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 Obrigado.